Então, Evandro, quer dizer que azedou? Mais forte que você é, você é bruto, hein? O cara é acusado, acusado de assaltar banco. Isso, Diogão. Olha, policiais civis, sob o comando do delegado-chefe da 10ª SDP, aqui de Londrina, doutor Osmir, grande abraço, bom dia, tá acompanhando a gente, né, doutor? Prenderam e apresentaram à imprensa ontem o jovem Bruno Antunes Ordega, 24 anos, só 24, Diogão, mas com uma ficha extensa na justiça, acusado de ser assaltante de bancos. De residências, principalmente em condomínios de luxo. Do quê? Luxo, é, só vai nos luxo, viu, Diogão? Entendi. Seu último assalto foi contra uma agência, Diogão, nós mostramos aqui no Prima, é, ali contra a agência do Banco Sicredi, ali na Bandeirantes, que chegaram lá os caras, renderam todo mundo que estava chegando, renderam os vigilantes, fizeram todo mundo colocar os malotes no carro e vazaram. Esse cara estava junto lá, viu, meu filho? Segundo a polícia. Segundo a polícia, né, Diogão? Agora a polícia trabalha, o doutor Osmir e a equipe, para pegar o restante do bando. Deixa eu te explicar um negócio bem rapidinho. Por que a gente fala que segundo a polícia? Dia desses, teve um vivente aí, também, foi preso, polícia que fez, polícia que aconteceu, tal, tal, tal. Chega lá no final, ou não consegue se ter a prova suficiente, ou de fato a pessoa é inocente, e daí o seguinte, daí nós, os bonitões aqui, nós temos que nos retratar. Então, assim, quando a gente fala segundo a polícia, é para falar de onde que a gente tirou essa informação, e para deixar clara à sociedade, que trata-se ainda de uma fase de inquisição, ou de uma fase de flagrante, que está lá no comecinho, sequer foi dado direito de defesa ao cara, depois o cara vai se defender, daí ele vai ser julgado. Então, quando a gente fala que segundo a polícia, pode dizer que foi acusado, não é que ele foi condenado, ele está sendo acusado. Mais tarde, se ele for considerado inocente, nós não cometemos erro aqui ao falar. Então, só para ficar claro aí, 7 e 28. Poucas palavras, é tirando da reta mesmo. Como que é? Seu filho da mãe, é verdade. É tirando da reta, é isso aí. Vai lá, Ivano.